Hoje de manhã, 200 prefeitos mineiros se reuniram em Belo Horizonte para debater a PEC 188, a PEC do Governo Federal, que prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e principalmente cidades que não tenham estabilidade financeira garantida. Segundo a proposta de emenda constitucional, essas cidades têm que ser incorporadas a municípios vizinhos a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Naturalmente a municípios maiores. Caso o documento seja aprovado pelo Congresso, só em Minas Gerais 231 municípios dos 852 vão deixar de existir. Na reunião de hoje, por unanimidade, os prefeitos mineiros disseram não à PEC 188. Isso tem pouco efeito prático, na verdade, o efeito é para que especialmente os congressistas saibam dessa insatisfação. O presidente da Associação Mineira dos Municípios, Gilvan Lacerda, falou conosco sobre o assunto. Porque o município não gera uma receita própria, não é autossuficiente, vai extinguir o município. E além do mais, mostrar para o governo que é o contrário, não é o governo federal que dá dinheiro para o município. É o município que dá dinheiro para o governo federal, porque o povo vive na cidade, as riquezas são produzidas na cidade. Eu concordo que não deve, tem que ter um critério mais rigoroso para criar novos municípios daqui para a frente, concordo, concordo sim. Mas os que já estão criados, se já nasceu, nós temos que criar, nós temos que dar vida para eles, temos que sustentar. Agora um pai botou muitos filhos no mundo e aí os filhos estão dando muito trabalho e ele vai começar a matar os filhos? Então já é de não ter mais. Nós vamos ter dia 3 agora, um movimento em Brasília, coordenado pela Confederação Nacional, para poder mostrar essa realidade. Porque muitas vezes quem está lá em Brasília, vivendo nos palácios encarpetados e numa realidade ilusória e fictícia que Brasília é, lidando com bilhões, nós lidamos com o real da vida do cidadão aqui. Nós vamos mostrar essa realidade e chamar eles para o desafio, para eles provarem que nós é que somos o problema. A hora que eles provarem, é o município que é o problema, a gente abraça a causa com eles, mas o problema é lá, o que precisa corrigir é lá, isso que nós vamos mostrar para eles.